Quando estávamos a resolver o enigma dos pacotes de batatas fritas, vem o pássaro mágico, preferido do rei, e começa a sussurrar-lhe ao ouvido. Isso deixa-nos um pouco hesitantes, inseguros. Por isso perguntamos ao rei o que disse o pássaro. E o rei responde que, segundo o pássaro, há outra maneira de resolver o problema. Como não estamos habituados a ouvir conselhos de pássaros, ficamos de pé atrás e dizemos Se o pássaro acha que sabe tanto, ele que resolve o problema. Então, o pássaro sussurra ao ouvido do rei que diz Está bem, terei de ser eu a escrever, porque o pássaro não tem mãos, ou pelo menos não consegue usar o giz. E assim o pássaro continua a sussurrar ao ouvido do rei e este vai traduzindo O pássaro diz que usemos uma destas equações para determinar uma das incógnitas. Ok, vamos usar esta equação azul para determinar uma das incógnitas. Assim, vamos escrever uma incógnita em função da outra. Vejamos se somos capazes. Aqui, se quisermos determinar o h em função de m, podemos subtrair 400m a ambos os lados. E ficaríamos com 100h. Se subtrairmos 400m ao lado esquerdo, este 400m desaparece. E se subtrairmos 400m do lado direito, ficamos com... É igual a menos 400m mais 1100. O que nos trouxe daqui até aqui foi subtrair 400m a ambos os lados. Se quisermos determinar h, basta dividir ambos os lados por 100. Dividimos todos os termos por 100 e dá... H é igual a menos 400 a dividir por 100 a menos 4m. 1100 a dividir por 100 é 11. Mais 11. Agora escrevemos h em função de m. É isso que o pássaro está a dizer, usando o rei como tradutor. E se usarmos esta equação para substituir h na primeira equação? Dessa forma, ficaremos com uma equação com uma só incógnita. Então, o rei começa a escrever seguindo as instruções do pássaro. 200 está a usar a primeira equação. Diz 200. E em vez de escrever h, o pássaro diz h é igual a menos 4m mais 11. Em vez de escrever h, escrevemos menos 4m mais 11. Menos 4m mais 11. Depois vem o resto. Mais 300m. Mais 300m é igual a 1200. Só para que não haja dúvidas, onde tínhamos h, substituímos-lo por esta expressão na primeira equação. Então, começamos a coçar a cabeça e interrogamos-nos. Será que se pode fazer isto? Será que o resultado será igual ao obtido quando resolvemos o mesmo problema através da eliminação? Pensem nisso. Entretanto, o pássaro continua a sussurrar ao ouvido do rei. E ele vai progredindo com a álgebra. Agora temos uma equação com uma variável apenas. O primeiro passo será distribuir o 200. 200 vezes menos 4m é menos 800m. 200 vezes 11 é 2200. Mais 2200. Depois temos mais 300m mais 300m é igual a 1200. Agora só temos de determinar o m. Podemos somar menos 800m e 300m. Menos 800 mais 300 é menos 500m. E ainda temos este mais 2200. Mais 2200 é igual a 1200. Para calcular o m, temos de subtrair 2200 a ambos os lados. Subtraímos 2200 e subtraímos 2200. No lado esquerdo, ficamos apenas com menos 500m. menos 500m. E no lado direito, ficamos com menos 1000. Isto começa a ficar interessante. Se dividirmos ambos os lados por menos 500, ficamos com m igual a 2, que é precisamente o resultado que obtivemos quando tentámos descobrir quantos pacotes de batatas fritas comeria cada mulher, em média, através da eliminação. O resultado obtido foi exatamente este. Então, pelo menos neste exemplo, aparentemente, o método de substituição inventado pelo pássaro foi tão eficaz como o método de eliminação usado por nós quando tentámos resolver o enigma dos pacotes de batatas fritas. E agora, se quisessem determinar a quantidade de pacotes de batatas fritas que os homens comeriam, podiam fazer exatamente o mesmo. Já sabem o valor de uma das incógnitas? Podem substituí-la numa das equações e determinar o H. Podem experimentar fazê-lo. Verão que também obterão o mesmo resultado para H. Na verdade, até talvez seja mais fácil fazer a substituição nesta equação, uma vez que já está na forma que determina o H imediatamente.